O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 27 de setembro. Mais de 200 estudantes representam o Rio nos Jogos Escolares Brasileiros. Rodovia Presidente Dutra ganha primeiro ponto de parada e descanso para caminhoneiros. 14ª edição da Arte Rio termina domingo na Marina da Glória. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Criado em janeiro deste ano, o Polo Gastronômico da Zona Sul tem como meta englobar os 3.400 estabelecimentos em 17 bairros da Zona Sul Carioca. O setor gera 350 mil empregos e fatura 40 bilhões de reais por ano. O repórter Paulo Vítor Viviani vai nos contar um pouco mais sobre a criação desse polo e de que forma ele pode atrair mais turistas. Bom dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Uma importante iniciativa que não só fomenta o comércio local, mas também atua em diferentes áreas, em diferentes setores, como a educação, a sustentabilidade e também na área da segurança. Hoje a gente conversa com o Tiago Moura, que é presidente do Polo Gastronômico da Zona Sul do Rio. Bom dia, Tiago. Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre essa iniciativa do Polo Gastronômico da Zona Sul do Rio e também com que objetivo ele foi criado. Bom dia, Paulo. Tudo bom, querido? Bom dia a todos. Muito obrigado pela entrevista. Bom, o Polo foi criado justamente para a gente conseguir unir e organizar todos os bairros da Zona Sul. Mas você vai me perguntar, o Polo é feito só para a Zona Sul? Hoje a gente utiliza do Polo da Zona Sul através do início de um Polo de alguns bairros como Ipanema, Copacabana, Gávea. Estamos indo para o Leblon, Botafogo, entre outros. O que a gente faz? Qual é o nosso papel hoje? A gente consegue, por ruas de cada bairro, organizar por presidente de ruas, trazer essas demandas em parceria com o poder público, em parceria com projetos sociais de comunidade, projetos que a gente consegue também trazer um diálogo com a associação de moradores. E através disso tudo, o Polo da Zona Sul vem para capitanear todos esses bairros, organizando de uma maneira muito mais eficaz, até mesmo para o poder público. A captação dessas ruas para construir esse Polo Regional da Zona Sul facilita também o diálogo com o poder público? Muito, com certeza. A gente fala muito assim que o sul-prefeito da Zona Sul, antes era o Flávio Vale, agora está o Bernardo Rubião. Estão fazendo uma excelente gestão nesses mandatos, onde pela primeira vez o Polo tem um canal direto dentro de um grupo que a gente tem, uma comunidade no WhatsApp e o Polo de Ipanema, com o Polo de Copacabana, com o Polo da Gávea, todos estão padronizados com essa comunicação. Quando a gente tem alguma demanda de rua, por exemplo, o rapaz está depredando um patrimônio público ali, a gente aciona ali nessa hora, o subprefeito já vem na hora com o pessoal da Guarda Municipal e já leva o meliante direto para a 14ª no Leblon. Então a gente consegue um canal direto, assim como outras demandas direto, organizando para ele, inclusive, um trabalho seria da subprefeitura, que o Polo mesmo já entrega mastigado, em vez de no 1746, que às vezes vai naquele tiroteio de demandas. Essa união também facilitou a questão da segurança para esses comerciantes locais? Com certeza. Porque quando a gente consegue, quando a gente fala para a pauta número um, que é um problema, acho que mundial, né, mas Brasil e Rio de Janeiro, é uma situação muito crítica, é a segurança realmente. E quando a gente fala de um estabelecimento gastronômico aberto, a gente fala que nessa calçada, uma cultura carioca de ter mesa e cadeira na calçada, respeitando os espaços do pedestre, com certeza, a gente gera um movimento, a gente gera uma segurança, gera uma iluminação para aquela região. E muitos dos restaurantes também, eles colocam, na maioria deles, seguranças privadas, porque a gente sabe que o problema de segurança está um pouco grave, né, para não falar bastante no Rio de Janeiro. Então a gente acaba tendo que botar uma segurança privada e isso ajuda muito o bairro. E essa comunicação direta com a segurança presente, que a gente tem também, que ajuda muito com esse canal, ao mesmo tempo com o pessoal da sua prefeitura, da Zona Sul, a gente consegue mais ainda uma segurança que muitos outros não conseguem. Então, essa questão de ter um polo no seu bairro e você participar, você está ajudando também no tema, na pauta número um, que é a segurança. Em relação à programação de eventos do polo gastronômico, como isso é pensado, como é realizado, essa questão da promoção cultural? Olha, essa é uma parte muito boa, que a gente consegue fomentar muito o turismo, né. Quando a gente fala de Rio, a gente fala que é uma cidade turística, a gente depende do turismo. Então, assim, o polo é super fundamental. Vou falar uns dados para você, só da Zona Sul. Nós hoje somos 17 bairros. A gente tem uma estimativa com todos os polos, com os presidentes que a gente vem conversando. Somos aproximadamente 3.400 estabelecimentos, que geram 350 mil pessoas, né, de trabalho direto, fora os indiretos. Ao mesmo tempo, a gente fomenta 40 bilhões ao ano de faturamento bruto. Imagina o que vai para os cofres públicos. Então, a gente tem uma expressão muito grande para todos os setores e, principalmente, para o turismo. Quando a gente pega essa galera e a gente cria um calendário de eventos em praças públicas, a gente consegue fomentar para o morador, para o comerciante e também, claro, para o turista, que, às vezes, não sabe, né, tem um roteiro gastronômico em praças públicas ali para ele poder usufruir, curtir e conhecer um pouco da nossa culinária. E, Tiago, no início da entrevista, eu citei a iniciativa em diferentes áreas, o fomento em diferentes áreas, como esse setor comercial, a importância desse lado financeiro, mas também em outras áreas, como a segurança e projetos sociais também, que o Polo Gastronômico faz essa parceria. Como é que funciona essa parceria? Olha, é muito legal. Vou começar pelos projetos sociais. A gente tem uma parceria com o Instituto Responsa, ali na Praia de Ipanema, no Posto 10, falando pelo Polo que a gente começou tendo algumas parcerias mesmo. Eles promovem alguns eventos, finais de semana ali, dão aula de bodyboard, de surf, cidadania. Eles fazem parceria com o Corpo de Bombeiros também, aula de salvamento. Então, a gente fomenta muito isso, pegando um pouco o que a gente recebe dos associados, que são os donos de bares e restaurantes, estabelecimentos gastronômicos. E a gente destina para alguns eventos desses e também faz um mesão de café da manhã. E são crianças que participam do Vidigal, da Rocinha, da Cruzada do Leblon, Morro do Querozene, Pavão Pavãozinho, entre muitos outros projetos que a gente também tem parceria, que é na Escola Municipal Pública e Estadual do Arpoador. E também existe essa expectativa, Tiago, de expandir esse polo gastronômico que atualmente está na Zona Sul para outras regiões também, a elaboração desse mesmo projeto, desse mesmo modelo para outras regiões do nosso estado? Com certeza. Como a gente estava falando, o polo da Zona Sul não fica só preso na Zona Sul. A gente tem uma marca muito forte e a gente sabe que o turismo, o turista quando ele chega no Rio de Janeiro, a primeira experiência dele é no avião, na segunda experiência no aeroporto, depois o trânsito, o hotel, bares, restaurantes e eventos. Então, assim, a gente tem uma marca muito forte que é a Zona Sul, a gente quer consolidar, uma, a gente começa com ruas, os polos, depois por bairros, por uma Zona Sul, agora a gente quer expandir para o Rio de Janeiro. Quando a gente vai organizando por partes, a gente consegue chegar para o Rio de Janeiro. Fui para Mário Guimarães, lá em Nova Iguaçu, estamos ajudando a criar o primeiro polo gastronômico da Mário Guimarães, que é de Nova Iguaçu, conversa com o pessoal de Duque de Caxias, já ouvi proposta para a gente ir lá para Japeri e para outros municípios do Rio, que vai ser um prazer imenso, sempre com uma parceria com o Gustavo Tutuca, secretário de Turismo do Estado, sempre andando com ele para Paraty, Arraial do Cabo, entre outros municípios. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Uma importante iniciativa, como eu disse anteriormente, né, Vicente, de fomento em diferentes áreas do nosso Estado e que começou na Zona Sul, mas, como o Tiago disse, vai se espalhar aí para todas as regiões do nosso Estado. Volto com você no estúdio. Que bom que esse projeto vai funcionar bem, com certeza na Zona Sul, né, que tem tanta atração, tantos restaurantes, enfim. Obrigado e agradeço ao Tiago pela entrevista. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Mais de 200 estudantes atletas do Rio embarcaram para representar o Estado na maior competição de desporto escolar no país, que este ano acontece pela primeira vez no Nordeste. Os Jogos Escolares Brasileiros estão sendo disputados em Recife até o dia 3 de outubro. Os alunos que competem pelo Rio, com idades entre 11 e 16 anos, foram classificados em seletivas organizadas pela Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. O time RJ recebeu um kit uniforme completo, passagens aéreas, hospedagem e todo o suporte logístico. Os gêmeos Murilo e Miguel Silva de Abreu são exemplos da animação do grupo. Está sendo muito bom, estou com uma alegria muito alta, que vai ser a minha primeira vez. Ano passado eu tentei, só que eu não consegui, mas hoje eu vou representar. Eu vou conseguir. Primeira vez andando de avião. Dá um pouquinho de medo, mas eu vou superar esse medo para chegar lá e não fraquejar. Meu treinamento foi muito bom, foi muito duro, treinei pesado, para chegar aqui, não errar meu relacionamento, focar e é isso. Minha agressão é ser um atleta profissional e ganhar a Bolsa Atleta. Estou me sentindo como o melhor do estado na minha prova. Depois de ganhar o Gérgio, eu fiquei muito emocionada, até chorei. Graças à Bolsa Atleta RJ, 14 atletas do Rio chegaram às últimas Olimpíadas em Paris. O secretário de Estado de Esporte, Lazer, Rafael Pisciani, está otimista com uma nova leva de atletas a serem revelados nesse programa. O programa Bolsa Atleta RJ já pôde fortalecer e ajudar, impulsionando a carreira de muitos atletas que orgulham o Brasil. E essa nova geração, nesse último edital, nós fortalecemos ainda mais o desporto escolar, tendo em mente que a gente vai estar diante de novas revelações do esporte brasileiro. Caminhoneiros que circulam pela rodovia Presidente Dutra ganharam seu primeiro ponto de parada e descanso. Administrado pela concessionária Eco Rio Minas, o local oferece 72 vagas para caminhões, além de banheiros, refeitório, vestiário, sala de descanso e Wi-Fi gratuito. Para quem enfrenta a árdua rotina das estradas brasileiras, o ponto de parada e descanso veio trazer mais dignidade ao dia a dia de trabalho. Também foram lançadas obras de ampliação da rodovia Presidente Dutra, que prevém mais de 35 quilômetros de vias marginais, 70 quilômetros de faixas adicionais e 20 passarelas. Já são mais de 35 mil os veículos que circulam diariamente no trecho entre o Trevo das Margaridas e Seropédico. Restam mais três dias para visitar a Arte Rio 2024, que chega à sua 14ª edição na Marina da Glória. Evento consagrado no calendário carioca, a Arte Rio é uma das maiores feiras de arte da América Latina. No Pavilhão Terra vão estar as galerias com atuação estabelecida no mercado de arte moderna e contemporânea. No Pavilhão Mar, artistas nacionais residentes fora do eixo Rio São Paulo. Na área externa da Arte Rio, o público vai poder conhecer o programa Solo, quando cada galeria apresenta o projeto de um único artista. A feira também vai contar com o programa Video Arte, palestras e lançamento de livros. Os ingressos com inteira R$ 80 estão à venda no site arterio.com. Escola de Palhaços no Largo do Machado, Cinema Alemão no CCBB, Quarteto Austríaco no Municipal e a peça A Última Sessão de Freud. Veja isso e muito mais agora na nossa Agenda Cultural. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerja. E abrimos essa edição com uma peça hereditária. O espetáculo bibliográfico de Moira Braga explora a vida e o mundo com a doença de Stargate. Através de eventos históricos e mitológicos, a atriz e bailarina abordam os significados de livre-arbítrio e pré-determinação, vivendo com uma doença degenerativa. O espetáculo, além de usar do mito grego das Moiras para contar a história, foca na acessibilidade, com tradução em libras e audiodescrição. As apresentações do musical vão até o dia 22 de outubro, todas as segundas e terças-feiras, às sete da noite, no Teatro Fijan Cési Centro. A peça A Última Sessão de Freud traz o encontro fictício entre Sigmund Freud e C.S. Lewis. Na comédia, o Dilon Wagner interpreta o pai da psicanálise, Freud, e Marcelo Ayrolde vive Lewis, o filósofo e autor de As Crônicas de Nárnia. Mais alguma pergunta? Tenho, mas eu acho melhor não fazer. O que as pessoas dizem é menos importante do que aquilo que elas não conseguem dizer. Acho que ganhei mais um pontinho. No espetáculo, Freud, crítico da crença religiosa, recebe Lewis, um professor e ex-ateu, para um debate cheio de sarcasmo e sagacidade sobre religião e outras questões da vida. A peça, indicada ao Prêmio Shell em diversas categorias durante a temporada em São Paulo, agora chega ao Rio de Janeiro, no Teatro Adolfo Bloch, do dia 27 de setembro até o final de outubro. Nas sextas, às oito da noite, nos sábados, às cinco da tarde e às oito da noite, e nos domingos, às cinco da tarde. E nesta segunda-feira, o Teatro Municipal recebe os músicos da Wiener Musik Varaim Quartet, para uma noite de música clássica. Em sua vigésima nona edição, a série Globo Delarte traz ao Rio de Janeiro uma apresentação única do renomado quarteto austríaco, com obras clássicas de compositores como Beethoven e Schubert. O concerto acontece na segunda-feira, dia 30 de setembro, às oito horas da noite. Os ingressos podem ser comprados no site da Delarte. A classificação é de 10 anos. E a Escola de Palhaços e Palhaças Eslipa vai trazer muita risada e diversão para o Largo do Machado neste fim de semana. No sábado, dia 28 de setembro, os alunos e alunas da Eslipa fazem uma homenagem à Julieta Hernandes, a palhaça Jujuba, apresentando o Circo da Julieta. Richard Riguete, diretor da escola, descreve o espetáculo como uma volta de bicicleta pelo universo da palhaçada. Já no domingo, a palhaça, atriz e dançarina Sibeli Matheus traz o espetáculo vermelho, branco e preto. E você, você sabe fazer isso aqui? No show, o público é convidado a rir, brincar e participar das cenas. Sábado e domingo, às quatro horas da tarde, na Praça do Largo do Machado. O evento é gratuito. E até o dia 7 de outubro, o Centro Cultural Banco do Brasil recebe a Mostra Alemã de Cinema Elas Dirigem, com 12 filmes de ficção e documentários, retratando os diversos papéis que as mulheres assumem na história, como mães, refugiadas, profissionais e muitos outros. A Mostra traz filmes e documentários com diversas classificações etárias. Os temas abordados variam entre abusos, sobrevivência, conexão familiar e os julgamentos da sociedade. Todas as sessões têm entrada gratuita. A programação pode ser conferida no site do CCBB. O Festival Gamboa de Portos Abertos chega à sua sétima edição, com oito dias de música, cultura e ancestralidade da região. Neste ano serão homenageados Ernesto Nazaré, Luciana Rabelo e os músicos do Cordão da Prata Preta. As festividades começam no dia 29 de setembro, com a famosa Lavagem do Coreto da Praça da Harmonia. E em seguida, o cortejo do Afoxé Filhos de Gandhi e da Grande Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades. O evento vai contar com mais de 30 espaços culturais na região da Pequena África, com exposições, shows, palestras, performances teatrais, oficinas e muito mais. Em parceria com a Fundação Darcy Vargas, o festival traz oito oficinas, com temas como berimbau, bordados antirracista e percussão. A Lavagem da Praça da Harmonia começa às 5 horas da tarde, no domingo, 29 de setembro. Toda a programação é gratuita e pode ser encontrada no Instagram do festival. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades no estado. Você vê aqui na tela, Campos dos Goitacazes, está com sol, 28 graus nesse momento. São João da Barra também com sol, 24 graus. Itaperuna, 27 graus nesse momento, céu limpo, também com sol. E São José do Vale do Rio Preto com sol, 25 graus, céu limpo. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. Você vê imagens aí do pão de açúcar, o dia amanheceu com sol, o tempo está aberto. O céu azul, nesse momento, faz 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 35 graus. Pode chover à noite. Para o fim de semana, também há previsão de chuva para o sábado e tempo nublado no domingo. As temperaturas oscilam entre 20 e 28 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Um ótimo fim de semana.